Loi! Loi! Clube! Wi-Fi! A informação tá on... Informação online com a Lola. E aí, Lolita, o que você preparou agora? Gente, que situação constrangedora. Uh! Um surfista brasileiro agrediu uma surfista norte-americana por causa de uma onda. Ah, troco! Por causa de uma onda? Por causa de uma onda, gente. Eles estavam em Bali, né? No mar. E o JP Azevedo, ele é de Vitória, Espírito Santo, agrediu a surfista Sarah Taylor com um soco, enquanto os dois ainda estavam no mar. Ele, aparentemente, a justificativa dele era porque ela cortou o amigo dele, surfista, pegando a mesma onda que o cara. Gente do céu, mas que bobeira! E o horror não foi só dentro do mar. Na areia também, depois da cena, eles saíram. Ela foi confrontar ele e, novamente, o JP Azevedo partiu pra cima dela e do amigo dela que estavam gravando. Gente, olha que absurdo! Totalmente, totalmente. Ridículo, né? Ridículo. Exatamente. Olha só, o pior, o JP já veio, pediu desculpas, aquele papo, né? Falou que tava com a cabeça quente, que já se arrependeu do ato dele, né? De agredi-la e ainda confessou que ele agiu no impulso e afirmou que não sabia que ela era mulher, achou que ela era homem. Ah, vá! Não, gente, ó... Ah, vá! Que desculpinha! Ah, não, 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 não. Que desculpinha, minha quetrefe, né? Não, 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 não. Que desculpinha, minha quetrefe, pelo amor de Deus. E aí? O vídeo tá rodando na internet. É realmente muito constrangedor. Eu sou completamente contra a violência. Ainda mais com uma motivação tão fútil, né? Tão... Ah, qualquer tipo de violência, né? Exatamente. É uma coisa muito absurda. Chega ao ponto de estar de uma onda, né? Então, assim, ele já tá com esse papo de pedir desculpa. Medo de ser preso. Exatamente. Tá morrendo em medo de ser preso, certeza. Retaliação também. Enfim, fica aí, sinto muito, né? Pra surfista que passou por isso. É. Que mico, hein, JP Azevedo? Nossa, não, totalmente, né? Isso é uma vergonha pro esporte, inclusive, né? E pro Brasil também, né? Exatamente, nossa, muito triste essa cena, muito triste. Tem muito mais em clubfm.com.br